Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal.itgamer Bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui cara, eu vim trazer com vocês um vídeo bem bacana Que no caso vai ser um vídeo mostrando pra vocês o primeiro servidor aí Que saiu pra versão 1.0 oficial do Minecraft PE, beleza? Aqui no caso é o servidor da Elite, ok? No caso esse servidor tá bastante legal, tem 3 minigames muito bacanas Que no caso é o Build e Battle, o Skywars e o Survival Games E no caso ele é bem louco porque tem até uns sistemas legais de ranking aqui Tipo, ah, as pessoas que já ganharam essas coisas E olha só cara, os BR domina aqui né cara Bom, então no caso esse servidor aqui é bem interessante, eu acho que vocês vão gostar E o port dele vai estar aí no final do vídeo porque eu comecei a gravar por aqui Porque eu esqueci de gravar a primeira parte, então vai assim agora, beleza? Então no final do vídeo basicamente eu vou estar ensinando pra vocês como é que vocês entram no serve Mostrando o IP e tudo mais, beleza cara? Então bora lá aqui ó, como eu falei pra vocês Aqui a gente tem o Minigames Survival Games, o Skywars e o Build Battle E pra você ter entrado no servidor, se eu não me engano se você se conectar no Xbox Live Automaticamente quando você entrar no server você já pode jogar Se você não tiver conectado você vai ter que dar barra register, espaço Mais alguma senha com mais de 4 caracteres, beleza? Coloca uma senha, sei lá, com mais de 6 pra estar indo Porque as vezes não vai se a senha for pequena E depois daqui tá tranquilo, beleza? Tem bastante BR aqui, então isso é bem interessante E olha só, vou clicar no Minigames Skywars aqui pra gente estar entrando E deixa eu ver, é, acho que já, não sei se a sala tá cheia ou não Mas tá pelo tanto de gente que tem, mano Caraca, deixa eu ver se eu tenho, se... Ah, não sei se eu já fui direto ou se agora que dá pra ir Eu acho que a partida vai começar daqui a pouco, né cara? Porque acho que aqui é só um lobby de espera Então eu já volto aí quando começar a partida, beleza cara? E é nóis Bom galera, é, aqui não é lobby não, beleza? Você tem que clicar pra jogar, tá bom? Me desculpem mesmo, você vem aqui nesse lugar e tap to play, beleza? E agora sim, a gente vai tá sendo transferido pra alguma partida aí, beleza cara? Bom, olha só, deixa eu ver É, acho que agora sim tem que esperar juntar pessoas Pra tá começando, ó, 11 de 12 E vai começar em 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, beleza? E olha só, o lobby ele é bem parecido com o servidor, acho que é da Hypixel, né cara? Então, bem legal, porque se seguir esse esquema, os mapas da Hypixel Era muito legal, cara, era bem louco de você tá jogando E tem cronômetro pra tudo, cara Olha só, começou 5 minutos de partida E olha só os itens que vem no baú, cara Vou quebrar o baú porque eu sou BR mesmo E não dá pra quebrar a baú, eu acho, cara Então, bora catar os itens aqui, né mano? O servidor tá bem interessante, cara Então, acho que vocês vão gostar pra caramba Tem bastante item aqui E o negócio é você ir rushando, beleza? Tá dando umas travadas aqui bem loucas Porque eu estou gravando, né cara? Meu sonho é a mesma coisa que antigamente Então, no caso, é nóis, beleza cara? Deixa eu só ver se eu consigo matar alguém Porque se eu conseguir matar alguém Eu vou tá representando, né cara? Olha só, tem aquele carinha ali, ó Vou tentar pegar ele despercebido, cara Não sei se vai dar Coloca o bloco aqui Isso, isso Eu acho que ele vai vir e vai matar a gente, mano Olha só, cara Deixa eu ver onde é que ele tá Ele vai vir pra cá Olha, olha, olha Vamos lá, galera Vamos matar ele Vou combar você, seu idiota Aí, matei, galera Oxi, matei? Matei Então, no caso, eu matei o cara aqui E olha só, mano O servidor é bem feio, eu acho que vocês vão gostar Então, agora eu vou mostrar pra vocês Como vocês vão tá, no caso, entrando aí E tudo mais no servidor E eu já volto aí, beleza? Bom, galera Voltei aqui agora E o IP que vocês vão tá colocando aí Vai ser o seguinte Primeiramente, pra você estar adicionando o server Você vai clicar aqui nessa opçãozinha bem louca E agora, bora lá O IP, basicamente, é Play.lit Com dois E, beleza? Então, vai ser desse jeito aqui .cc, ok? Bom, depois daqui, é bem simples É só você tá colocando qualquer nome no seu servidor No caso, já tem esse servidor adicionado Então, acho que vai dar Só que o servidor já foi adicionado E é nóis, beleza? Você não mexe no port Depois daqui, você clica em salvar, beleza? Porque se não conseguir entrar no server lá Se você clicar direto em jogar E não conseguir entrar no server Você vai ter que colocar tudo de novo Então, clique primeiro em salvar Como o meu IP já foi adicionado aqui Basicamente, apareceu aí que já foi adicionado Beleza, cara? Mas, então, basicamente, foi só o SD Mesmo se você gostou do vídeo Dê seu like Se inscreve no canal Compartilhe nos furitos Muito obrigado pelo podcast São férias Arrumei, galera Se ele tá cá, a gente consegue Me sigam nas redes sociais Que vão estar na descrição Twitter, segue Facebook E é nóis, beleza, cara? Hashtag MCK Hashtag Farming Todos os canais Se encontram na descrição, galera E é nóis Falhou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau